Um documentário sobre o dia-a-dia da Palestina foi nomeado para os Oscars, mas não sem polémica. O cineasta palestiniano Emad Bournav foi parado e ameaçado de deportação antes de entrar nos Estados Unidos. Câmaras foram destruídas e queriam mandar-me para casa. É muito importante para mim estar aqui e assistir aos Oscars, porque é um dia histórico para a Palestina e para falar do filme. Ultrapassados os obstáculos foi recebido na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles por Michael Moore. Acho que o pessoal da segurança estava a tentar evitar isto. Você é agricultor, palestiniano e é candidato ao Oscar. Precisamente hoje estou nomeado para o Prémio Nobel, sabe? O filme mostra uma aldeia ocupada da Cisjordânia a partir de atividades diárias com a família entre protestos e tiroteios. O filho foi a inspiração para a compra da primeira dessas câmaras em 2005. Como tantos pais, Bournav queria apenas documentar os primeiros passos e o sorriso do filho. Mas acabou por captar também a tensão e a luta por um território. TEMAS�� Eu só quero fazer num tới de todas, mas A Câmara . A Câmara A Câmara . . A Câmara A Câmara A Câmara . . A Câmara .